Música Professor Reitor Flangeraldo, Reitor da Universidade de Brasília, Professor Presidente da Comissão da Verdade, Presidente da Comissão Nacional da Verdade, Meus senhores e minhas senhores, eu estou aqui na posição de representando a família Anísio Peixão, representando de última análise alguém que ao mesmo tempo que se provoca como memorial uma tentativa de resgate dos acontecimentos, das circunstâncias que envolveram a sua morte, é homenageado, sobremandeira, ao terço nome, nomeando a Comissão Nacional da Comissão da Verdade da Universidade de Brasília. Com muito orgulho que a gente registra essa homenagem da Universidade, universidade a qual ele depositava todo um tipo de expectativas e tinha um envolvimento extremamente afetivo, não só pela parceria dele com o Brasil, mas pelo próprio processo de formulação da universidade. A universidade até que, num certo aspecto, de início era pensada como uma universidade de pós-graduação. Brasília seria o centro da pós-graduação brasileira, mas essa proposta se mostraria não muito viável na época, porque havia um plano de se ter uma universidade de graduação aqui em Brasil. Eu estou colocando isso apenas a título de histórico, da evolução das concepções. Mas, de qualquer maneira, a Brasília já se instalou dando um salto qualitativo em relação à tradição das nossas universidades. onde o notório saber passou a ser realmente a meritocracia, no seu sentido mais verdadeiro, passou a ser o atributo para se ensinar também na universidade. Então, aqui nós tivemos o Nehamaia dirigindo um curso de arquitetura. Nehamaia, que, academicamente falando, dentro da nossa tradição imbérica, não teria documentos de professor nem de sabedoria para ensinar em universidade. No entanto, personagens como Nehamaia que enriqueceram essa universidade. Em tudo muito semelhante até a outra experiência universitária de 1935, onde Vila Loucos, José José de Castro, Cecília Meirelles, que foi sua assistente na Secretaria de Educação, nomes, mas da Fran e Coutinho, Gilberto Freire, eram os titulares das cadeiras na época, também não necessariamente dentro dos prédios tradicionais da universidade. A Universidade do Instituto Federal, de certa forma, foi meu contraponto à Universidade de São Paulo, que fez uma universidade mais francesa, foi mais uma importadora. A pretensão da Universidade do Instituto Federal é ser um pouco uma universidade brasilianista. Então, nesse sentido, foi dado destaque a todos aqueles personagens reconhecidamente competentes e talentosos da sociedade. Falar sobre meu pai me coloca em uma posição, hoje aqui, onde ele, de certa forma, é homenageado também, naquela posição comum, a homenageado, que muitas vezes só agradece. Eu estou aqui na posição de filho do homenageado. Então, eu só diria que dizer muito obrigado, estou aqui orgulhosíssimo, de tudo que foi dito e que foi comentado, e esperançoso de que, através dos caminhos mais acessíveis que as comissões poderão ter para investigar ou para esclarecer ou para ter acesso, coisa que nós não tivemos quando, na época da ocorrência da morte do meu pai, a polícia chegou a admitir, formalmente, como morte suspeita, chegou a querer investigar, mas nesse querer investigar era como se quisesse culpar o mordomo. Eles queriam incriminar os porteiros do prédio ou os assassinos do meu pai. A tentativa de se investigar, a possibilidade do crime político, encontrava uma total resistência. Em função disso, a gente se recolheu. E, oportunamente, agora, mais do que oportunamente, oportunamente, gloriosa e, homenageadamente, a gente se vê com essa possibilidade e estamos aqui muito esperançosos. Não necessariamente temos as respostas plenas e completas, mas, com certeza, avançar mais no sentido de se afastar, se foi acidente, se foi uma morte realmente criminosa, política, como se suspeita. Muito obrigado a todos. Obrigado.